As 72 horas previstas para o protesto dos caminhoneiros e apoiadores de Londrina encerraram hoje, às 6 horas da manhã, uma manifestação que foi enfraquecendo na região e culminou ontem em apelo do presidente da República para a liberação de rodovias e até em uma carta na ação em que Jair Bolsonaro volta atrás em ataques ao Supremo Tribunal Federal e que chegaram a motivar as manifestações de 7 de setembro. Silvano Brito está em frente ao Parque Neibraga, onde foi montada uma espécie de QG do grupo aqui na nossa região. Silvano, situação de momento, qual é? Situação de momento, Cid, está normalizada. A gente percebe os carros transitando, inclusive caminhões, todos os veículos com passagem livre aqui no Parque Neibraga. Esse local aqui que não foi necessariamente um ponto de bloqueio. Aqui eles haviam armado uma tenda para que algumas pessoas da manifestação pudessem dormir e também fazer a refeição. Essa tenda acaba de ser desmontada. Nós vemos algumas pessoas que participaram dessa manifestação que estão ali retirando os objetos. Ali tinha geladeira, tinha comida, todo o material de doação, que daqui era distribuído para os pontos de bloqueio. Ali na PR 445, na saída para Sertanópolis, entre Cambé e Londrina, e também na saída para Curitiba foram os dois principais pontos de bloqueio. Esses bloqueios que acabaram tendo uma adesão dos motoristas, mas não de forma natural, como em outras paralisações. Foram paralisações que foram obrigadas. Os motoristas que tentavam furar o bloqueio, muitos manifestantes acabavam subindo no caminhão, cortando a mangueira de ar que conecta aos freios e os caminhões ficavam bloqueados. Teve motorista que teve vidro quebrado e estava contrariado. Os sindicatos e confederações da categoria também não apoiou esse movimento, dizendo que essa era uma manifestação política e que não era uma reivindicação dos caminhoneiros para a questão de frete, questão de combustível, do preço do combustível. Então essa era uma manifestação política e não teve realmente a adesão dos motoristas como um todo. Muita gente que causou o bloqueio nas estradas estava forçando esses motoristas a pararem. E aí aquela liberação alternada. Parava e liberava e com isso também não houve desabastecimento. Mas houve sim muita gente que não queria participar desses protestos e acabou sendo impedida de seguir viagem. Esse que não foi um protesto dos caminhoneiros, mas de apoiadores do governo. E como você disse, o presidente Jair Bolsonaro voltou atrás, disse que estava ali no ar, na emoção, no calor da emoção, quando falou aquelas coisas que não teve a intenção de provocar problemas, nem de provocar, agir contra outras instituições. E aí também o medo de que isso pudesse provocar mais um problema na economia do Brasil, uma vez que pudesse causar o desabastecimento. Mas a situação está normalizada. A informação da polícia rodoviária é de que apenas a oeste do estado é que tem uma paralisação ainda, mas que já não está, que está enfraquecida, que está tudo normalizando e esse bloqueio então já está desfazendo. Na verdade não é nem mais um bloqueio, é uma manifestação ainda que ocorre no oeste do estado, mas que já não implica mais no bloqueio das estradas. Cid. Cid.